Figurou uma calça no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho uma playlist sonhos com calça Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber Uma internauta compartilhou conosco o seguinte Sonhei que comprava uma calça jeans Quando abri a sacola percebi que era uma calça com rasgos da moda E as pernas dela estavam sujas Voltei na loja para reclamar e devolver Olhei uma pilha dobrada bonita e verde Essa cor é a minha cor preferida, a cor verde Bom, você confia demais nas pessoas É isso que o seu sonho está falando Você quer reconhecimento por as suas habilidades, por as suas qualificações Pode significar que você está buscando reconhecimento profissional Ou por outras habilidades aí no entorno em que atua Aí você vai lá na loja e compra uma calça Você foi no impulso E deu tudo errado Não gostou da calça, a calça suja E você voltou na mesma loja e voltou a se concentrar O foco voltou E o sonho acabou e você não pegou a calça Você não trocou, não comprou, você simplesmente focava naquilo que você quer Então O excesso de confiança que você deposita nas pessoas Traz morosidade para as suas realizações Você confia demais nas pessoas e elas sacaneiam você Suponhamos que aquela calça fosse algo descartado já E alguém tentou empurrar aí Para você algo que não servia Então na vida desperta é preciso que você fique mais atenta Quanto a tudo Porque o entorno não vem a somar Ninguém ajudou você nesse sonho Ninguém andou direito Ninguém foi moral Ninguém teve caráter E é assim que as pessoas não se importam De se comportar com você Por que que isso está acontecendo? Porque você tem boa vontade Você tem bom ânimo, boa disposição Você não fica na zona de conforto Mas infelizmente muitas vezes Tudo que a gente é Não basta ainda Porque eu sempre falo aqui no meu canal Que nós vivemos num planeta chamado Terra Mas que bem poderia ser chamado de Seringuete Nesse sonho Atrapalharam a sua compra E estão trazendo retrabalho Você já tinha saído da loja E teve que refazer o percurso Refazer a compra E isso não é positivo Você precisa também de ajuda Porque nesse sonho Você estava sozinha Eu poderia dizer para você Que é necessário pensar com outras cabeças Porque o ser humano não foi feito para pensar sozinho Mas eu não posso dizer isso para você Porque Não é tão simples Achar a pessoa certa Para trocar ideia Para pegar conselho Existem sim Mas como a sua força de vontade é muito grande Eu acredito que ela será bem recebida Pela tríade GPS Guardiões, protetores e simpatizantes É a tríade de anjos da escala divina Que ajuda as pessoas Que são humildes Que reconhecem que precisam de ajuda E aceitam ser ajudadas Todos os dias Antes de dormir Pegue meio copo de água em mãos E ore um Pai Nosso E em seguida fale Querido e maravilhoso Poder Criador Eu te amo muito E te amo de todo o meu coração E com extasiante felicidade E morredora gratidão Eu entrego o meu perispírito E o meu subconsciente Nas mãos do Mestre Jesus Cristo E também do GPS Guardiões, protetores e simpatizantes E é de todo o meu coração E é de toda a minha confiança Já aconteceu, está feito Amém Fare isso e vá dormir Tome a metade daquela água Que está em mãos e vá dormir E no dia seguinte ao acordar Primeira coisa Tome o restante daquela água Faça isso todos os dias Para que a tria de GPS Venha a orientar você Na intuição A fortalecer o seu astral Porque quando você deita Para dormir O seu perispírito Se desdobra e sai do corpo Os corpos astrais sutis E a divina providência Vai utilizar esse tempo Aí para fazer ajustes Retificações Concertos Coisas imprescindíveis Ao seu bem viver A orientação que você precisa Ainda nessa dimensão Ainda aqui nesse planeta É muito importante Que você se conscientize De que é preciso Dar uma Melhorada Como se fosse Uma espécie de manutenção No seu formato psicológico E a tria de GPS Ela capacita a pessoa Aí a ser mais assertiva na vida E mais é protegida também Outros mecanismos Outras ferramentas Aí estão disponíveis também É carta mágica Ressonância harmônica Do professor Helio Couto Meditações Que ajudam você A equalizar o seu astral De forma A atrair melhores resultados Também tem outra ferramenta Divina Que o cosmos Disponibiliza para você Que sonha nesse sentido É a utilização de arquétipos Aqui embaixo Na descrição deste vídeo Eu tenho um link Que leva você para uma página Minha no Blogspot Onde os meus vídeos Estão em ordem alfabética Os temas estão em ordem alfabética Ali eu falo de arquétipos também Conheça esse assunto E baixe na tela de fundo Do seu celular A imagem de uma águia Porque você precisa ter visão Você precisa ser mais assertiva Quando você baixa a imagem De uma águia na tela de fundo Do seu celular O seu subconsciente Ele já entende Na automaticidade Como ele deve proceder E quais campos No seu mental Ele precisa privilegiar Para que você tenha melhores resultados Você se tornará Mais protegida Mais veloz Naquilo que está fazendo Terá melhores resultados também Porque a águia é um animal Que a um quilômetro Enxerga a presa Lá no mar Lá no rio Ela é muito distinta Entre os arquétipos E para você Vai aumentar o seu campo De visão E otimizar Aquilo que você Busca para a sua vida Pode trazer com maior velocidade E eliminar etapas Que fazem você Perder tempo Preste muita atenção Aos vídeos Que falam Do arquétipo da águia Porque você precisa entender Um pouco desse assunto Antes de baixar Essa imagem Na tela de fundo Do seu celular Porque Nem todas as pessoas Podem visualizar Essa imagem No seu celular É somente você Mas todas as informações Eu tenho aí Em vídeos Que falam Do arquétipo da águia Agora eu quero Que você alargue Um belo sorriso No seu rosto Porque quando você Vem para o meu canal Seu pavilhão mental Vai clareando Mais e mais À medida que você Se permite ser iluminado Porque o escopo Do meu trabalho Prospecta bem para todos O amor cristão Que desconhece Limites e fronteiras Então somente Por esse poder De empatia cristã divina Você sai Do meu canal Poderoso Preparado Como um cavalo De corrida Para vencer Pode ter certeza Obrigado Por seu like Se inscreva No meu canal E ative o sininho Para me seguir Porque quem me segue Segue o bem E bote um sorriso Largo no seu rosto Porque se você Chegou no meu canal Prova que você Vocês são sim Os sonhadores Mais amados Da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre Com muito amor Muita gratidão Por assistir Aos meus vídeos Tchau 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 Tchau